É isso aí galera, a tela tá preta, eu ia começar uma brincadeira aqui, mas é ruim de pegar com esses dois, esses dois jogadores, olha aí apareceu, é isso aí galera, se você tiver uma internet boa, se não estiver chovendo aí na sua casa, e se você tiver sorte, conseguirá ver essa louca, é grande Marte Z versus Tim Venom, é isso aí galera, vai pegar coisa difícil, a tela ficou preta logo no convite, eu já pintei umas 3 vezes já, é isso aí meu velho, O duelo aí, toma, é isso aí, e vê nós, tudo mais, vê a sujo americano, grande Marte Z E aí Saida, se não ficar chovando na sua casa, ou a trace da Azul, Leste, Sul, Norte, então você conseguirá ver essa luta de boa. E aí Saida, meu velho, que gênero, velho, essas grandes mortas. Vamos ver se é conseguir mais fazer o que eles... Se não fizer sol, vai depender muito do clima. Essa luta é definida só pelo clima. Se chover, se fizer sol, é isso aí galera. Fizendo até agora, formada dianteira. Por trás desses grandes jogadores aí, existe algo oculto. O que você não vê, tem coisas que você vê e coisas que você não vê. Como a previsão do tempo foi essa, hein? A parada conversava ao governo. A parada conversava ao governo. A parada conversava ao governo. Cora, porra, essa luta. Hahahaha. Pessoal é isso aí. É isso aí, cara. E o Xigeno aí sendo pressionado Vai levando uma pequena vantagem aí Cachorro pop É isso aí Eita, danos Passou direto o Dominez É isso aí, galera Até agora o brasileiro aí Até agora sem chuva nenhuma aqui no Brasil Por enquanto tem festados lá pro lado do... Sei lá, pessoal Nos Estados Unidos, a gente tá na divisão ali, sei lá E é isso aí, galera Vamos embora Sem muita conversa O Xigeno tá... Ximaiu Gumbi tá pegando a inferra XIT Take a XIT Até agora, que venha, colocando toda a sua simbiose, por enquanto, a simbiose está A simbiose interplanetária É isso aí, galera, a tela de maria Eu acho que eles não devem ter as técnicas, não tem como não fazer isso tudo sozinho não Eu acho que eles não devem ter as técnicas Eu acho que eles não devem ter as técnicas É isso aí, galera, o pop é terrível É isso aí, galera, vamos continuar E aí, querendo de todo jeito abrir o placar É, X-Venus, começou a chover do lado do X-Venus O grande Master Z está vendo o X-Venus E o X-Venus É isso aí, galera, mais uma vez O dono do pop, entra em ação E aí, queijo E aí, e agora? Não é correr nada para nada, é claro! É claro! Estava na cara! O Master Z deve ter chovido lá na hora da espadação. Já vi alguém com esses dois rapazes aí, não é brinquedo. Não é brinquedo. O Master Z não tem muita perícia com o Kill, é o básico, mas é o básico. O top personagem! Ele é bom sózinho! Mas perica esse rapaz que não! Parece ele jogando igualzinho! É isso aí! Acho que deve estar chovendo lá pelas redondezas de X Venom! Vamos embora! 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 é isso aí galera a tempestade está chegando ou já chegou lá pelas redondezas de X-Venor E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o X-Veno colocou o Q também E o X-Veno colocou o Q também E o X-Veno colocou o Q também Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.